Balian, você gosta de Cheetos? Gosto. E de Yoquitos? Não sei. Hoje a gente vai descobrir qual é melhor no duelo de marcas. Errei, eu perdi o... O timing tá ruim, Balian. Ah, perdi, né? Mas vamos embora. Balian, opa, temos aqui a primeira disputa. Salgadinho, pipoca, biscoito. Biscoito é lá no Rio, né? É, é lá no Rio. Sabor requeijão. Antes de começar, eu queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros mil jogos de cassino. Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar. Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo, para a hora que você estiver satisfeito com seus ganhos e pode fazer o saque. Vlad, lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta. Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido. É, e utilizando o Pix, o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Balian. Para os saques, você pode usar os saques bancários, que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente. Inscrevam-se agora com o nosso link especial que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado que vocês vão ter alguns bônus. Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash para você poder jogar gratuitamente. É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte lembrando que vocês têm que ser maiores de 18 anos para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. Temos aqui, então, requeijão. Yokitos. Yokitos e Cheetos. É, o Yokito é um jacaré, o símbolo dele? É a cuca. É a cuca? Não, não é. É a cuca. Ah, não, tá bom. É o jacaré. É o crocodilo, vamos ver a diferença. Eu também não, mas assim, quem vem se não abriga? Um jacaré boladão ou um Cheetos aqui? Uma ossa. Essa aqui não é uma ossa. Olha as pinta. Pode ser um guepardo, um Cheetah, Cheetos, Cheetah. Nossa, eu peguei. Eu acho que o jacaré ganha. Eu acho que o jacaré ganha. Vamos abrir aqui, tá bom requeijão, Balear? Tá. Ó, uma coisa que eu acho extremamente interessante é o formato do Cheetos requeijão. Parece uma larva. Cara, eu... Tá bom, parece uma... Ah, agora me fala, o que que isso aqui parece? Hum, uma grade de carro, sei lá. Uma rede de raquete. Uma proteção de hóquei. Hum, sim. Sim, de beisebol. Esgrima. Nunca fiz isso, nunca tive... Peraí. Nossa. É? É um negócio bom aqui, né? Peraí, ó. Basta pra cá. Basta pra cá. Ninguém viu. É um easter egg. Não é um easter egg. É o mesmo sabor, né? Cara, se eu não soubesse visualmente falando, eu não saberia dizer qual é o que é. É o mesmíssimo sabor, só que o Cheetos é um pouco mais salgado. É. Eu acho que é porque ele é mais maciço cada unidade dele, né? Faz sentido. Eu como mais salgadinho na mesma medida. Nenhuma unidade, é isso aí. E aí, Bandeiro, o que achou? O sabor mesmo, então... É, empaque. Neutro. Empaque, neutro. Vamos pro próximo. Queijo. Lua. Queijo. Agora, por que o Yoquitos colocou a embalagem de queijo de marrom? Marrom, geralmente, vocês botam pra bacon. É, não faz sentido mesmo, né? Eu até achei que era bacon. E tudo mais, né? Mas, enfim. Queijo, sabor... Não, lua, sabor, queijo. É, e esse aqui é lua, sabor, queijo também. O que é lua? Qual que é a vibe da lua? É o formatinho dele aqui, né? O que é isso que não fizer? Isso aqui de lua não tem nada. Lua é essa, irmão. Que lua, de que planeta que é a lua isso aqui? Ó, maior, é maior. A lua do Yoquitos tá maior. Será que é lua porque é de queijo? E o pessoal fala que a lua é de queijo? Eu acho que é a única ligação. Porque não é possível, cara. Isso aqui não parece nem um pouco uma lua. Isso aqui é bom, hein? Nossa, isso aqui também. Eu acho que esse aqui é meu salgadinho favorito. Esse é o meu salgadinho favorito. Não, é o de parmesão? É. É o meu favorito. Agora aqui... Tá bom também. Vamos ver. Cara, caprichar aí. Tá bom também, cara. Cara, é muito bom. Cara, a diferença é muito sutil. É. Eu vou até fazer uma observação. Eu preferi... Mas é muito sutil mesmo. Um pouco até textura do Cheetos nesse cara. Ele é mais macio. Ele é mais macio, isso. E esse é mais crocante. É. Mas não é o macio mole. Eu não sei explicar. Mas eu também prefiro o Cheetos. Mas coisa de meio ponto. Eu comeria o Yoquitos tranquilamente. É muito bom. Eu vejo muita gente talvez preferindo o Yoquitos, cara. Mas esse aqui pra mim, ponto para o Cheetos. Ponto para o Cheetos. Então vamos para o próximo. Próximo aqui, queijo também, Baleã. Queijo também. Será que vai ser diferente o sabor desse queijo aqui? Porque esse aqui fala que é cheddar. Será que esse aqui é um queijo cheddar também? Isso daí? Não só isso, como o formato do salgadinho. É uma pata de cheetah. De cheetah. De guepardo. É. O meu aqui só está dizendo que é tubinho sabor queijo. Não tem nenhum queijo especial. É só queijo. Sabe que, inclusive, eu procurei o Cheetos tubinho? E eu não consigo encontrar, cara. Vem. Não, calma aí. Olha isso aqui. Parece um macarrão. Não, pera aí. Não é um tubão. Olha o clickbait dessa embalagem aqui, cara. É, eu pensei que era um tubão de PVC. Que pessoal, aquele tubo salgadinho que tinha antigo, né? Do Cheetos, né? É um macarrão. Não tem muito não, viu? É mais um isoporzinho, assim, né? Aí o sabor acaba rápido. É. Hum, como é que eu cheguei? Um feather wool. Mas eu gostei até. Ó. A patinha. Vou dar aqui na minha camisa que dá pra ver. Não é, vai dar pra ver. Vamos, mostra aqui, ó. Aí, ó. Olha lá. Pata de Cheetah. Não. Vem se comparar. O Cheetos é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Então tá 2 a 0, né? Porque o empate não conta a foto pra ninguém. 2 a 0. Tem mais um, Zé. Vamos pro próximo. Último sabor aqui, Baleana. Pipoca. Pipoca. Pipoca pronta. Eu tô achando o seguinte. Ioc é salgada. Certo. E o Cheetos eu acho que é doce. Perfeito. Eu prefiro pipoca salgada, geralmente. Eu também. Bom, mas vamos ver se isso aqui é bom, cara. Mas aqui a gente tá dizendo pipoca pronta com sal marinho. Existe algum sal que não seja marinho? Tem. Como sal? Aquele mineral. Sal mineral. Sal mineral. É salgado também. Sal do Himalaia. Que antigamente era um... Talvez fosse um mar lá. Mas enfim. Com muita saberença. Parabéns. Você abriu muito bem essa embalagem. Eu não queria te criticar. Deixa eu te fazer uma pergunta. É a impressão minha ou essa pipoca tá mais branca do que normal? Tá. Tá. Tá muito branca. Ela tá incrivelmente branca. Não. Ela tá repetindo a luz, cara. É. Como que eles fazem isso? Cara, isso aqui é bom, hein? Aqui tem um cheiro esquisito, viu? Você ia pegar um monte e pegou só uma? É diferente da pipoca que você faz em casa. É meio murcha, né? Ah. Ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É muito diferente, velho. Eu quero dizer o que é diferente, mas eu tô achando. É tão diferente que eu não tenho uma palavra pra expressar. Primeiro, o formato delas é tudo meio que igual, né? Meio redondinha. É. Não, o fato dela ser branca absoluta já é meio esquisito. Tem um alertazinho. Ela tem algum tempero diferente, Mariana. É salmarim. Não, pode ser. Hum. Comenta essa doce aí. Eu gostei. É, não é muito não. Mas eu prefiro a pipoca que eu faço na panela em casa. Por ela no ar quente. Essa é a doce. Essa é a doce. Hum. Sei lá. A pipoca a gente determinou que era o alimento mais viciante do mundo, né? Verdade. No ano passado, né? A gente se ora a época tá aprovada. É. Cara, é uma delícia essa pipoca aqui. Mas com o gosto pessoal. Eu não gosto de pipoca dessa. É, eu também não. Eu vou na salgada. Eu ficaria com uma pipoca incrivelmente branca. É estranha. Ela é meio estranha mesmo, cara. Então, ficou 2x1. 2x1 e um empate. Mas o Cheats levou. É isso. 2x1 e um empate. O Cheats levou. Exatamente. Eu queria dizer o seguinte, cara. O Yokitos é bom. É bom. Não é ruim. Foi uma disputa justa. Achei que ia ser uma lavada, assim. Com a exceção do tubinho de macarrão, todos os outros no mesmo nível tranquilamente. Agora, aquele ali realmente eu não comeria, não. Isso aqui é meio esquisito. Parece comida de... É esquisito. Sei lá, comida de astronauta. Comida de... Meio desidratada, pareceu, né? É. Mas é gostoso também. Ok. Bom, é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima.